...do CSA, que é o grande campeão do estado. Ninguém tem mais títulos do que o CSA em Alagoas. Pro time do CSA, você tá vendo aí, ó, ainda dá pro Ituano, hein? Marcelinho mandou direto, a bola tocou ali, Fábio tentou mergulhar o goleiro do Ituano. E agora tá sem goleiro, amigo. Mas o CSA não vai ter essa pressa não, pode ter certeza. Era lateral pro CSA. Ficou sentindo aí o Douglas Marques. A pílula, dentro! Termina o jogo! O momento que o torcedor azulinho esperou por oito anos! Esse grito que ficou preso na garganta! Pode soltar, torcedor! O CSA está na Série C do Campeonato Brasileiro! Vai figurar na próxima temporada entre os 60 maiores times do Brasil! O time tava lá estacionado na Série D! Mas aí não é lugar pro maior campeão de Alagoas! Faz a festa do torcedor agurino! E é uma festa merecida! É uma festa que o torcedor esperou por oito anos! CSA! Seja bem-vindo à Série C do Campeonato Brasileiro em 2017! Série C do Campeonato Brasileiro em 2017! CSA! E esse ano eu não deixei pra ninguém! Aos 33! 33! 33! 33! Caralho! 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 Alô, Bocina! Alô, Bocina! Alô, Bocina! Eu sou o CSA! Eu sou o campeão! Alô, Bocina! Alô, Bocina! Alô, Bocina! Eu sou o CSA! Eu sou o campeão! Foi pra valer, o atulão foi de arrasar Quem vai querer, tem galo assado pra comer no meu jantar Alô, torcida ou povão, sou CSA, eu sou campeão Alô, torcida ou povão, sou CSA, eu sou campeão Tá tudo azul, sou campeão, tá tudo bem Sou CSA, e esse ano eu não deixei pra ninguém Alô, torcida ou povão, sou CSA, eu sou campeão Alô, torcida ou povão, sou CSA, eu sou campeão Foi pra valer, o atulão foi de arrasar Quem vai querer, tem galo assado pra comer no meu jantar Alô, torcida ou povão, sou CSA, eu sou campeão Alô, torcida ou povão, sou CSA, eu sou campeão Alô, torcida ou povão, sou CSA, eu sou campeão